Salve, salve galerinha, aqui é o Band137 Vou mostrar pra vocês hoje essa Nelzinha aqui que eu comprei Nelzinha 2021, 2022 O rapaz comprou ela faz 3 meses E ele sofreu uma queda aí com a moto Aí, trouxe a moto aqui pra gente consertar na oficina E o valor ficou um pouco alto, então ele me vendeu a motinha, né? E a moto está com 1.800km, ó Ele vendeu, estava com 1.700km, já rodei um pouquinho com ela já E fiz um reparo nela, troquei algumas peças aqui Pra poder andar E agora estou de escuta, galerinha Motinha gostosinha, galerinha, confortável a motinha, acelerou ela, anda Minha esposa gostou bastante, ó Ela é fortinha Minha esposa gostou bastante da motinha Acelerou aqui, ela anda Freio traseiro Freio dianteiro na outra mão Não tem segredo Deixei meu pai andar também Meu pai nunca andou de moto E fui ensinar ele a andar com a motinha aí Eu falei pra ele, pai, aqui ó Freio traseiro, aqui o freio dianteiro é igual bicicleta O senhor acelera, a motinha anda Aí o velhinho Saiu acelerando a motinha Acabou caindo também com a moto Ó, eu tive que arrumar a moto de novo Tá raladinho aqui o manetezinho, ó Ralado aqui Deu um raladinho aqui na alça traseira também Mas, deu tudo certo Ai galera, que belezinha de motinha, ó Só acelerar Estou gastando bastante aí Minhas primeiras impressões sobre a motinha A motinha é bem ágil, ó É bem ágil, gostar de andar Eu tô andando com ela Aí eu tô andando com ela de dois, né Minha esposa tá aprendendo a andar Tô ensinando ela a andar na motinha E... E ela tá até querendo pra ela a motinha Não quer que eu venda mais a motinha Eu peguei ela pra poder vender, né Pra poder revender ela Mas a mulher não quer deixar vender Que ela quer tirar a habilitação pra poder andar Que essa motinha aqui, ela tá conseguindo andar Isso aí, galerinha Nelzinha 2022 2021, 2022 Tá sem os gráficos ainda Que eu troquei as carenagens, né E ainda falta colocar o... Os gráficos nela Vou parar aqui, ó Vou demonstrar pra vocês a motoquinha Lá, pare a motinha Baixei o pezinho Ela desliga Se liga, ela tá com raladinha ali Vou ter que trocar aquela alça Colocar os adesivos nela Que tá sem adesiva Trocar essa seta aqui Trocar essa carenagem do farol E de resto Já tá montadinha Já Tá balinha Ó que legal, ó Girou a chave ali Ela abre o banco, ó Tá molhada Que eu joguei um água nela agora Pra tirar a poeira Tranque de gasolina Fechou O banco Porta-copo Coloca alguma coisinha aqui também Pendurar a bolsa Pendurar o capacete Ligou a moto A moto não pega Ela tem um sistema de segurança Que ela só pega se apertar o freio, ó Apertou qualquer um dos freios Deu partida Motinha liga Bem silenciosa Dá uma aceleradinha Olha como que ela Pega a velocidade rápido Freia aqui Por causa dos buracos Motinha top, galerinha Tô gostando bastante Essa anelzinha, hein Agora eu tô com Três motinhas de novo Tô com a XJ guardada A fanzinha 125 Pra poder trabalhar E essa anelzinha aqui Eu tô andando com ela Mais a noite Pra ensinar a mulher Pilotar Então é isso aí, galerinha Voltar embora pra casa E essa é a minha Nel 125 2021 2022 Depois eu faço alguns Videozinhos com ela Fazendo top speed Na motinha Dando um rolezinho Da hora Se diz Aí peguei a pista com ela Deu 100 100 por hora 115 Pegar uma ladeirinha boa Pra poder fazer um Um top speed legal Então é isso aí, galerinha E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma